Fundada em 1978, a fábrica de tela Santin é especialista na produção de telas e cercas. Com sede na cidade de Chapecó, polo regional do oeste de Santa Catarina, atua nas regiões oeste e meio-oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A empresa é pioneira na produção de telas e cercas para os mais variados ramos. Fabrica telas e cercas para seguranças de empresas, segurança de equipamentos industriais, segurança de residências e setor agropecuário. Desenvolvemos nossos produtos com base em rígidos padrões de qualidade. Para tanto, investimos em treinamento de nossos colaboradores, equipamentos de ponta, ampla área de produção localizada em região com acesso privilegiado. Nossos fornecedores de matéria-prima são os melhores do mercado. Tudo isso resulta em produtos de altíssima qualidade com longo tempo de duração. Venha conhecer a fábrica de tela Santin, em Chapecó, Santa Catarina.